Naquela roça grande Não tem chuva É o suor do meu rosto Que rega as plantações Naquela roça grande Tem café maduro E aquele vermelho sereia São gotas do meu sangue Feitas sem ivar O café Vai ser do rato Pisato Torturado Vai ficar negro Negro da cor do contratado Negro da cor do contratado Perguntem as aves que cantam Aos recatos de alegres a pentear E ao vento forte do sartão Quem se levanta cedo Quem vai a tonga Quem traz pela estrada longa A dipoia Ou o cacho de dendê Quem capina E empaga Recebe destem Foba podre Peixe podre Panos ruins Cinquenta angulares Foba podre Peixe podre Panos ruins Cinquenta angulares Porrada Porrada Se refilares Porrada Se refilares Porrada Se refilares Máquinas Carros Senhoras E cabeças De pretos Para os motores Quem faz o branco prosperar Ter barriga grande Ter dinheiro Que E as aves que cantam Os recatos de alegres a pentear E ao vento forte do sartão Responderão Monangambe Monangambe Ah Deixa-me ao menos subir Aas palmeiras Deixa-me beber Maruva Esquecer Diluído Nas minhas bebedeiras Monangambe 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 Monangambe